Não, eu não posso, eu tô horrorosa, eu acho. Processo, tem que te processar, Bia. Eu geralmente, no caso de ricos, dos pobres, eu me compro a cabeça. Eu sou tipo uma Robin Hood dos comentários sarcásticos. Você é má, Bia. Você é cruel. Essa é a dinheirista, pronta pra aliviar as suas aflições financeiras ou deixar você mais desesperada. Estudei em uma faculdade particular e fiquei devendo seis meses de mensalidade. Me formei e depois de algum tempo fui até a instituição pra quitar o valor. Descobri que eles tinham vendido a dívida para outra empresa com a qual não consegui contato de jeito nenhum. Passaram-se alguns meses até que um oficial de justiça apareceu na minha casa e falou que eu estava sendo processada pelo débito, cujo valor quase triplicou com o juro. Que testreza! Não consigo pagar, a justiça bloqueou todas as minhas contas e ameaçam fazer isso até com a conta salário. Eles podem fazer isso? O que eu posso fazer? Eles não querem parcelar, só aceitam o valor cheio. Eu vou fazer piadinha porque eu me compadeci. Às vezes eu tenho uma solidariedade seletiva. Geralmente eu rio das pessoas que mandam as perguntas aqui. Só que geralmente é no caso de ricos, dos pobres eu me compadeço. Eu sou tipo uma Robin Hood dos comentários sarcásticos. Você é má, Bia. Você é cruel. É tipo isso. Peraí, gente. Sem militância aqui também. Ela falou mal, muito mal, muito mal? Ou ela falou alguma coisinha e vocês estão deturpando? Cara, situação bem chata e complicada essa daqui, né? Realmente é comum que empresas credoras, né? Que têm clientes com algum tipo de dívida com essas empresas, que elas vendam essa dívida para empresas de cobrança. A faculdade queria receber, queria antecipar esse recebimento. Então ela vendeu essa dívida para uma empresa de cobrança e ela antecipa esse valor, né? A empresa que compra, na verdade, está antecipando esse valor para esse credor original e com desconto, né? Naturalmente. Ela não recebe o valor cheio da mensalidade, a faculdade, mas ela recebe uma parte. Então ela consegue, pelo menos, recuperar uma parte desse recurso. E aí quem vai recuperar o valor cheio ou quase cheio dessa dívida é a empresa de cobrança, que vai atrás de cobrar ali o cliente inadimplente, no caso aqui o aluno inadimplente, e que vai, inclusive, entrar com as medidas judiciais que um credor pode se valer na hora da cobrança, né? Pode fazer uma cobrança judicial dessa dívida. Em alguns casos, até o juiz pode determinar medidas como bloqueio de cartões de crédito, suspensão de carteira de habilitação. Se cortar a minha luz, faço puxa de corda. Se cortar a minha luz, de novo, eu faço fogueira dentro da minha casa. Agora eu vou viver a Deus dará. Conta de lixo, conta de luz, eu jogarei fora, jogarei no lixo. Agora, essas medidas restritivas, elas costumam ser um último recurso. Então, assim, quando já se esgotaram todas as medidas convencionais de cobrança, inclusive penhora e expropriação de bens, né? Então, assim, se o devedor tiver algum bem que possa ser penhorado para pagar essa dívida, isso vai acontecer antes, né? O credor vai tentar essa penhora antes de fazer todos esses bloqueios aí de contas, de cartão de crédito, de habilitação, essas restrições todas. Agora, ele não pode bloquear e restringir a sua conta salário. E se isso por acaso acontecer, você pode se defender, enfim, contratar advogado, se defender, e o juiz vai ter que ordenar o desbloqueio da sua conta salário. Isso aí você não precisa se preocupar. Mas você pode, sim, ser cobrado judicialmente, pode ficar com o nome sujo, provavelmente já está, né? Pode vir a sofrer penhora de bens, se você tiver algum bem, e, em última instância, sofrer algumas restrições dessa parte bancária e de documentos e tudo mais. Como a sua dívida é muito grande, assim, o credor não é obrigado a dar desconto, ele não é obrigado a renegociar. Então, assim, se eles querem cobrar o valor cheio, bater nessa tecla, eles podem. Mas como você está devendo o que aparenta ser um valor bastante alto, né? Seis meses de mensalidade é coisa pra caramba. O advogado com quem eu conversei, né, pra elaborar essa resposta, o que ele aconselha é que você tente uma audiência de conciliação, né? Que tem o objetivo, justamente, de facilitar um acordo entre as partes envolvidas. E, nesse contexto, você pode, de repente, conseguir renegociar a sua dívida, obter um desconto, alguma coisa assim. Então, assim, você não vai ter a sua conta salário bloqueada, mas você também não vai se livrar de pagar a dívida. Eventualmente, você vai ter que pagar, nem que seja renegociando, e vai ter que ser pra esse novo credor, né? Porque a faculdade realmente já não tá mais nas mãos dela essa dívida. É o famoso devo, não pago, nego quando puder, né? Essa dúvida aqui é de uma leitora, chegou pelo e-mail adinheirista, arroba-seudinheiro.com. Então, se você quiser ter a sua pergunta sobre dinheiro respondida aqui, é só mandar pra esse e-mail como ela fez. Sou casada em comunhão parcial de bens e tenho um apartamento comprado antes dessa união. Meu marido tem dois filhos do primeiro casamento. Caso ele venha a falecer, os filhos dele têm direito a herdar parte do meu apartamento? Bem, não, né? Como você falou que é casada no regime de comunhão parcial de bens, nesse regime de bens, os bens adquiridos antes do casamento são bens particulares de cada cônjuge. Então, se você adquiriu esse apartamento antes de se casar com o seu atual marido, esse apartamento é um bem particular seu. Sendo um bem particular, ele não seria partilhado nem com o seu marido, num caso de um eventual divórcio, né? E nem com os filhos dele, caso o seu marido venha a falecer. Se o seu marido vier a falecer antes de você, então só vão entrar na partilha de herança dele os bens particulares dele, os bens que ele adquiriu antes do casamento, e a metade dos bens comuns que ele adquiriu com você. Ou seja, a metade dos bens já adquiridos na constância da união com você, que é a chamada meiação. Mas o seu apartamento não entraria nessa partilha caso ele venha a falecer antes de você. Agora, se você falecer antes do seu marido, a situação é diferente. Por quê? Porque nesse caso, ele pode ser considerado herdeiro seu. Então, ele teria direito pelo menos a uma parte desse apartamento, né? Se você tiver outros herdeiros, há uma parte. Se você não tiver outros herdeiros, ele herdaria o apartamento. E quando ele vier a falecer no futuro, aí os filhos dele partilhariam a parte dele nesse apartamento seu. Então, nessa circunstância, os filhos dele, os seus enteados, né? Os filhos dele do primeiro casamento, poderiam ficar com uma parte desse seu apartamento. A advogada com quem eu conversei pra elaborar essa resposta, ela disse que em situações como essa, né? Em casamentos em que você tem filhos de uniões anteriores, o mais indicado aí pros envolvidos é deixar um testamento, pra deixar bem claro pra quem vai o quê, o que é comunicável, o que não é, o que é partilhável, o que não é, pra evitar justamente essas inseguranças. Mas é assim, né? Vamos orar. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena, mas tá na mão de Deus. Essa moça que falou o nome da Mayra Card merece um processo. Tá falando de você, hein? Processo, tem que te processar, Bia. Eu nem lembro o que ela falou, o que você falou? Ah, eu ensinuei que a Mayra Card poderia ser traída pelo negro, mas assim, a Mayra Card nunca foi traída, né, pô? Praticamente não existe uma figura do não corno no mundo todo. Pô, galera, assim, eu sei que vocês querem defender, mas vocês têm que ver quem vocês estão defendendo, né? Todo mundo vai ser corno um dia, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Que comentário sem noção, esse da voz do além, perdeu toda a credibilidade nesse vídeo? A voz do além, ó! Pô, que zerareou ser a voz do além, gente? Nossa, meta de vida. Pô, quer trocar de lugar? Vamos trocar, vamos trocar. Não, não, eu não posso, eu tô horrorosa.